Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar-vos sobre o meu top de produtos preferidos de... Isto é um bocado irritante este produto, vou ter que tirar para esta mão. Mas pronto, vou mostrar-vos o meu top de produtos favoritos de 2016. Porque eu acho importante partilhar com vocês tudo aquilo que eu usei e que mais usei, que mais gostei. Porque para mim são coisas realmente boas e que valem muito a pena. Muito importante, fiquem atentos até ao final deste vídeo porque eu tenho uma surpresa para vocês. Porque estamos na época, aliás, dia 6 foi sexta-feira, foi dia de reis. Troca de presentes e nós aqui vamos fazer uma troca de presentes também só que sou de mim para vocês. Por isso fiquem atentos até ao final do vídeo e no final do vídeo vocês vão ver um pequeno grande giveaway musical. Por isso fiquem até lá. Vamos então começar por maquilhagem porque é assim a coisa que eu mais gosto. A minha paleta de sombras preferida foi esta da Urban Decay que é a Vice. Tem muitas cintilâncias, tem muita cor. Bem, eu adorei esta paleta. Foi sem dúvida a minha preferida de 2016, ia dizer 2015. Mas pronto, ela está à venda nas lojas Sephora. Já não sei quanto é que custa, mas não sei os preços de quase nada, malta. Mas deve rondar pelo menos mais de 40€, mas vale muito, muito a pena. Isto é uma edição limitada, portanto eu acho que vocês já não conseguem encontrar isto com muita facilidade. Mas tentem nas lojas Sephora porque a Urban Decay é um exclusivo Sephora. Depois tenho aqui outra paleta que eu usei e abusei foi esta Chocolate Bar da Too Faced. Esta tem assim cores mais para o dia-a-dia, enquanto aquela da Urban Decay são cores mais vivas, mais de noite. Esta tem cores mais de dia-a-dia, mais neutras. Algumas com cintilância, mas sem dúvida que esta é uma paleta muito mais sóbria. E pronto, gostei imenso desta paleta em 2016. E eu, por acaso, ultimamente não a tenho usado muito porque agora tenho outra da Too Faced que também adoro. Por isso, agora estou-me a transferir um bocadinho para a outra, mas continuo a adorar esta paleta. Vamos agora à minha base preferida de 2016. Bem, eu tenho, na verdade, duas bases preferidas, só que não a trouxe. Vou-lhe buscar. Bem, voltei. Então, estava a dizer, tenho duas bases preferidas e, na verdade, elas são bem diferentes. Uma é líquida, outra é em stick e uma é muito mais seca que outra. Apesar de eu gostar desta, que não deixa um acabamento completamente matificante, mas eu gosto muito dela porque se difunde muito bem na pele e dá um aspecto natural e tem ótima cobertura. Bem, vou-vos apresentar primeiro. Esta é a da Marc Jacobs. Ela é o número 34, Remarkable Full Cover Foundation. E vou-me aproximar um bocadinho para que vocês consigam ver. Convém a abenhar um bocadinho, mas ela é assim, bem grossa. Quem gosta de bases líquidas e fluídas não vai gostar desta base. Mas ela difunde-se muito bem na pele. Eu gosto muito desta base da Marc Jacobs. Acima de tudo, porque como eu tenho a pele oleosa, ela é bastante seca e eu quase que não preciso de usar um pó compacto no final, porque eu gosto muito dela. Quem tem pele bastante oleosa vai gostar, mas oleosa e que gosta de cobertura, porque ela tem muita, muita cobertura. Depois, a outra base é esta, que já está mesmo no final, o bastão está no máximo, não roda mais. É da Make Up For Ever, é Full HD e é assim em stick. Ela tem ótima cobertura, difunde-se super bem na pele e dá um aspecto muito natural, eu acho. Gostei muito delas. E a cor que eu uso é a 120. Bem, estas foram as minhas duas bases preferidas, que eu adorei e já não vivo sem de jeito nenhum. De jeito nenhum é muito brasileiro. Bem, continuando ainda na maquilhagem, vamos aqui para corretores. Eu vou mostrar-vos apenas dois, apesar de eu querer mostrar-vos três, só que é injusto. Eu queria mostrar-vos três corretores, só que um deles não se vende cá em Portugal, então eu acho um bocado injusto estar a mostrar uma coisa que não se vende cá. Mas eu acho que vocês já sabem qual é que é. O meu preferido é sempre o da Nars, o Creamy Concealer, na cor Custard, que é a minha cor, eu gosto imenso desse. Mas, se vocês quiserem ver mais ou menos como é que ele é, esse da Nars, é muito idêntico a este da Dior. Eu gosto imenso, gostei muito deste da Dior e basicamente tem uma consistência muito idêntica, eu acho. E pronto, esta é a embalagem. E a consistência é muito idêntica, só que este já acabou. Eu acho que este rende muito pouco tempo, mas foi sem dúvida um dos meus favoritos também do ano passado. Ele é o Dior Skin Star Concealer. E depois, a consistência dele não é muito cremosa. Ou melhor, ela é cremosa, mas não tão cremosa como este que eu vos vou mostrar. Este é da Too Faced, que é da gama Born This Way, Naturally Radiant Concealer. Esta é a cor Light Medium e também vocês conseguem encontrar na Sephora. Ele é assim. E a consistência dele é muito mais líquida, estão a perceber? Não sei se está para perceber, mas a consistência dele é mais líquida. E no fundo, eu acho que se torna um bocadinho mais oleosa, que pelo menos é um bocadinho oleosa na minha pele. Do que o outro, ai, do que o concealer, do que o outro corretor. Agora vamos aos rímeis. Eu tenho aqui três rímeis, que eu acho que foram os que eu mais usei em 2016. Quer dizer, este daqui que não tanto, mas eu vou vos mostrar este da Marc Jacobs. Eu não sei honestamente qual é que é o nome dele em concreto, mas este é o corretor da Marc Jacobs. Eu acho que vocês se lembram de usar, digo, em imensas vezes. Este é o rímel. Rímel não, máscara de pestanas. E eu gostei muito dele e, acima de tudo, da escova. Porque separas bem e alonga ao mesmo tempo. Por isso, eu gostei imenso dele. E depois, um outro rímel, uma outra máscara de pestanas, que eu também usei muito, foi esta da L'Oreal. Eu usei muito esta verde e a versão encarnada também. Só que o que difere da versão verde para encarnada é só mesmo, este é assim, bastante curvado, estão a ver? Pronto. Este é muito mais curvado e o outro é reto e dá mais volume. Mas também gostei muito deste. O outro já não tenho para mostrar. E para quem procura uma máscara de pestanas pequenina, aqui está esta, da Kiko. Estão a ver? Eu adoro pôr este nas minhas pestanas de baixo. E é da Kiko e chama-se Maxi Mod Mascara. E aqui está ele. E pronto, estes são os meus dois rímel. Vamos passar aos batons, que eu acho que toda a gente gosta muito de batons. E os meus preferidos, aqueles que eu usei muito, aquele que eu mais usei este ano, foi sem dúvida este castanho. E este castanho é um batom líquido mate. Ele é a cor 18 e é da Inglot. Vamos aplicar aqui. Então, cá está ele. Depois, usei muito este roxo também da Inglot. É a cor 19. Eles têm ótima pigmentação. Pronto, eles aqui ainda não estão secos, não é? Mas vão secar. Têm ótima pigmentação. Eu usei e abusei deles, principalmente no verão. Por isso, são must have. Para as sobrancelhas. Aquilo que eu mais gostei de usar este ano foi esta paletinha da Urban Decay. Que quando se abre, tem duas cores e cera. E depois, aqui embaixo, tem ainda uma outra prateleira com uma pinça e dois pincéis. Portanto, isto é portátil, pode-se levar para qualquer lado. É da edição Gwen Stefani. Chama-se Brow Box. E eu adorei. E adorei. Tenho dois perfumes que usei muito este ano. O Amor Amor, da Cacharel. Obviamente, é um dos meus perfumes favoritos. Eu gosto imenso dele. E é assim, um perfume bem tossinho. E já não estou. Outro perfume que eu usei muito este ano foi o Bee, de Calvin Klein. E pronto, é um perfume que tanto dá para o homem como para a mulher. É muito mais fresquinho e leve. E é quase como se fosse uma água de colónia, mas não é. Bem, a água micelar que eu vou premiar, se assim digamos, com o melhor do ano para mim, foi esta da Clorane. Eu gostei muito desta água micelar da Clorane. porque ela tem bons componentes, não me deixa a pele oleosa. Algumas águas micelares do supermercado deixam a pele oleosa e eu não gosto nada disso. E esta é ótima e muito delicada na pele. Não tira o excesso de oleosidade, mas sem tirar demasiado, ou seja, sem sentir a pele muito arrepanhada. E como veem, já está mesmo no fim, já tenho só estas gotitas quase. Como sabem, eu este ano tive borbulhas e fiz um tratamento para as borbulhas. E usei este creme da Avene, que se chama Cleanance Expert. E basicamente vocês põem isto na cara toda, ou mais especificamente numa borbulha ou outra, e ajuda-vos a secar imenso. Cremes para o dia a dia. Com proteção solar. Eu gosto de usar protetor solar todos os dias. O protetor solar que eu vou recomendar, obviamente, que é o da Avene com cor, para o inverno. Porque dá muito jeito. Funciona quase como um primer. Eu gosto muito dele. Este é o 50+, da Avene com cor. E vocês têm isto também da gama Cleanance, que é a gama de pele oleosa, que foi o que eu usei sempre. Quando eu estava com borbulhas, eu usava o protetor solar 50+, mas da gama Cleanance. Que não é tão gorduroso, ok? Se vocês querem usar o protetor solar e devem, acho que todos nós devíamos usar, usem o mais indicado para a vossa pele, para que não sintam a pele demasiado pesada. Depois, um outro creme que eu também gostei muito em 2016 foi este, da Body Shop. Isto é um creme com cor, rico em vitamina E, e tem uma proteção solar de 30. Portanto, eu gostei muito e é super fluido e não pesa nada na pele. Para finalizar, vou-vos mostrar o meu desmaquilhante preferido de todo o século, que é este, da Body Shop. Ele é o Silky Cleansing Oil. E, basicamente, vocês não precisam de toalhitas para tirar a maquilhagem. Ele é super, mega gentil, não é? Gentil, é suave quando nós removemos a maquilhagem. Principalmente, maquilhagem à prova de água nos olhos, isto é remédio santo. É só aplicar, fazer assim movimentos circulares e a maquilhagem vai derretendo, derretendo, derretendo. E depois lavam a pele com o vosso gel de limpeza normal. Eu gosto muito dele, recomendo imenso este ódio dos maquilhantes. E pronto, malta! Eu não sei se este vídeo ficou muito comprido ou não, mas estes são, sem dúvida, os meus favoritos de 2016. Digam-lhe aqui nos comentários se acham que eu deveria ter incluído outro produto que me tenha esquecido dentro, em conta, dos meus vídeos de 2016. Vocês acham que eu usei muito outro produto? Digam aqui embaixo nos comentários. E digam também o que é que acham que eu devia experimentar, tanto para lavar a pele, como uma paleta de sombras, a vossa favorita. Digam uma coisa por categoria, um de paleta de sombras, um corretor, um batom, um desmaquilhante e um creme hidratante diário. Que é para também que conseguimos partilhar e experimentarmos várias coisas. E pronto, por hoje é tudo. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal e agora vou-vos mostrar um mega giveaway que eu vou fazer agora. Bem, malta, tive que pedir aqui ajuda. Até a Beni quer ver. Malta, espero que não se chateia. A Beni vai ficar aqui. Vou então mostrar-vos a quantidade de coisas que eu tenho para vos oferecer. Tenho imensos CDs, para começar. A torre gigantesca de CDs. Eu vou deixar na caixa de descrição todos os CDs que eu tenho, mas para que vocês tenham uma noção. Temos One Republic, temos Miquel Carreira, Diogo Pissarra. Temos Metallica, temos estes CDs todos e ainda tenho mais ali. Gwen Stefani, os mais conhecidos assim. Diana Kroll. Acho que temos Bieber, obviamente. Alicia Cara ou Cara. Eu adoro-a, by the way. Soy Luna, O Mundo de Sara, Nau 31. O Bieber, há de estar aqui alguns também. Tenho imensos discos para vocês. Temos o disco de Ana Moura, Luísa Sobral, Rodrigo Leão e Scott Matthew. Justin Bieber. Vejam só. O disco do Justin Bieber. Outro do Justin Bieber. Oh, meu Deus. Estão a ver? Outro do Justin Bieber. Outro do Justin Bieber. Outro do Justin Bieber. Outro do Justin Bieber. E ainda António Zambus, para acalmar aqui um bocado as coisas, porque senão era muito Justin Bieber. Ai, tenho mais CDs e DVDs. Esperem lá. DVDs. Bem, malta, eu tenho aqui... Isto é interminável. Se eu vou mostrar tudo o que aqui tenho, não sai daqui nunca mais. E para terminar, temos duas canecas. Esta é do Family Guy, obviamente. E depois tem ainda outra dos... Da Rolling Stone. Dos Rolling Stone. Bom, aqui está mais uma malta. Eu vou deixar tudo na caixa de descrição para que vocês consigam ver. Senão, este filme nunca mais acaba. Se eu mostro tudo ao pormenor e ao detalhe. O que estão, vão estar também na caixa de descrição. Mas, basicamente, é fazer like, subscrever o canal e deixar no comentário. Pode ser repetido o vosso comentário. Podem comentar as vezes que quiserem. Quanto mais comentarem, mais hipóteses têm de ganhar o vídeo. De ganhar o vídeo. Que estupidez. De ganhar o sorteio. E no comentário, o que vocês têm que fazer é deixar ou o vosso nome no Instagram ou, então, o vosso e-mail, ok? Quem não quiser deixar o e-mail, por ser perfeitamente, mas deixem o vosso Instagram para eu poder entrar em contacto com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Já disse isto três vezes. Um grande beijinho a todos e vemo-nos novamente quinta-feira. Beijinhos! Beijinhos! Temos uma Benny para sortear! A Benny vai ser sorteada! A Benny vai ser sorteada! Olá a todos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esta sou eu, aqui no novo cenário. E esta é a minha dona. Dona pode aparecer. Olá Benny, estás boa? Sim, está tudo bem. E contigo? Não, 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 não E aí